Um grave acidente na BR-040 em Paracatu, em um trecho conhecido como Curva da Morte, tirou a vida de uma pessoa na manhã desta quarta-feira, 28 de dezembro. Uma carreta carregada com bebidas se chocou com um veículo da empresa Elo, que presta serviços para a concessionária via 040. O acidente aconteceu por volta das seis horas da manhã. A carreta seguia sentido cristalina a Paracatu, quando perdeu o controle de direção e se chocou com o veículo da Elo. Segundo testemunhas, o motorista do veículo tentou evitar a colisão com a carreta, mas não conseguiu. Um homem de 55 anos morreu. Ele era colaborador da concessionária via 040. No momento do acidente, ele fazia reparos na pista. Parte da carga de bebidas foi saqueada por populares. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, tomando as providências necessárias para liberar a pista, que ficou interditada nos dois sentidos.